Você é uma baca, mano, eu vou dar um parma. Ô, mano, você é um cara mó humilde. Olha só, cara. Você é um cara mó humilde. E também é notícia. Você é um baca, caraca. Fala, galera. Estamos aqui hoje. Eu e meu amigo Truta Vidita. Você que lembra dele. Tinha aquele canal falido. Eu optei por parar com o canal. Rockers, todo mundo já conhece, que me deram o PC lindo, maravilhoso, que eu jogo pra caramba e sou o Challenger no LOL. Tô sabendo, vai. E hoje, inaugurando a... Rockets Space. Vamos ver então se fizeram a coisa decente. Mostra a galerinha que tá aí. Quem que tá aqui? Quem que cê quer mostrar? Fala, seus namorados. Os piratas, os piratas que tá indo embora. Você foda os piratas, cadê? Que porra do pirata não, mano. Quem é os piratas aqui? Esse cara aqui é pirata. Não fala mal de pirata. Quem mais? É, é mais isso mesmo. Eu não falei mal. Aqui, ó. Chegou, sabe quem? Pirata. Se é o pirata da perna. Ah, vai tomar no cu. Eu tô entrevistando, vocês atrapalham, velho. Não, é só pra te dar tchau. Ô, babaca. Ô, na moral, queria falar. O Mucamão babaca fica mandando mensagens inapropriadas no WhatsApp. Aí, Davi Jones, você não tá aqui pra botar moral nesses porra aqui, ó. Cara, eu não deixava não, Davi. Pega esse otário aqui, dá-lhe uma banha. Ah, foda-se, ele não tá aqui mesmo. Aí, galera. Logo aqui na entrada, olha. Temos a Rockets, que é a loja, né, ó. Vários produtos, olha. Computadores pra você vir jogar aqui na loja. Mas não tô pra fazer propaganda. Vamos continuar. Ô, Gordox. Você não tá de regime? Com um gospe fora. Você vai cuspir. Não. Não, não. Não pode combater. Não, não é o dia. Não é o dia. Ele tá segurando forte mesmo, que cruzão. Engulir. Eu não cuspo, eu engulo. Não existe mais Fátima Bernardes, nem William Bonner. Não existe mais Buka Buri Sócrates, nem Gordox. Eu estou casado. Com a marvada pinga que eu me agravar. Eu vou explicar o porquê do término, galera, nesse exato momento. Com licença, com licença. Tudo bom? Tá com ciúme? Fala a verdade. Não, não. Fala a verdade. Como é seu nome? Winnie. 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 Começa com W também, né? Igual ele, né? É. Vocês têm muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum, né? Agora só uma pergunta. Por que que a hora que eu cheguei aqui, você tava do lado dele de mão dada? A gente tá se conhecendo. Eu já conheço ele. Ele não dá valor, perde, meu amor. Não se mete, William. A notícia é que vocês terminaram pelo Twitter, ó. Que lá anda? Querida, eu acho que o mínimo você é daquelas que fica só olhando, stalkeando e esperando as coisas acontecerem. Eu não vejo com ela. Você tá protegendo ela? Claro. Você tá protegendo ela? Eu protejo. Fala mais alguma coisa dela. O que você quer, Igão? Encheu a porra do saco. Eu ia falar com você. Eu não sabia se eu tava gravando. Não, né? Eu não queria aparecer na bosta. Você não viu? Você não viu com o microfone? Eu não vi uma luz aqui, uma câmera. Eu não vi nenhum microfone. Nem o Dudu ali, você não viu? É o Dudu? É. Caralho. Ah, nem tinha visto, mano. É isso, tá bem, Igão? Eu tô bem. Vamos pra Curitiba amanhã e a gente propôs isso. Vamos, vamos, vamos. O que vai ter de bom lá? Vai ter várias loiras lá pra nós. Cachaça, festa. É, só que eu não gosto de loira, eu gosto de morena. Vai ter... Isolado. Ô, mano, você trabalha aqui, né? Trabalho. O que é a Rocket Space? Mano, a Rocket Space é um espaço pra produção de conteúdo, cara. Eu vou deixar o link na descrição. Se inscreve no canal da Rocket também, beleza? E, é claro, já vai deixando o seu like que o vídeo vai continuar e tá foda. É, like, like, like. Flaga do Foguinho. Olha quem tá aqui, a Lenda. Olá, gente, tudo bem? Como você tá bonito hoje? Muito obrigado, eu sempre fui aqui. Eu vou me atingar, galera. Só queria fazer uma reclamação, você que é líder lá da Lenda, como é que é o nome do negócio lá? Do Legends of Game em Brasil. Nunca me chamaram. O YouTube fala que o meu canal é de games e o Legends fala que não é e o meu canal é de tudo. Mano, você é gamer, eu vou falar pros caras pra você colocar lá pra você perder pra mim. Perder não, eu vou lá pra ganhar. Ganha uma de mim que eu te indico. Que jogo? Você escolhe. Só não pode ser LOL. LOL. Não, LOL não, pô. LOL sem jogar LOL. X1 LOL no top, eu de macaco. Tá, beleza. Moleque, vão me ensinar. Você que tá assistindo o vídeo, vai lá no meu canal e me ensina. Pessoal, e olha só isso. Bebida, isso aqui é um aranha, olha. Aranha é de mulher, mas pra mim, bebida é melhor que mulher. E a Rocket Space contratou garçom pra servir, olha. Moço, me serve um drink, por favor? Por favor, eu quero com kiwi. Kiwi, pera aí. Garçom grosso do caralho. Desculpa. Faz pra mim um, meu. Eu não sei fazer. Eu gostaria um de kiwi com vodka. Por na pequena aqui, olha. Eu sei o que eu tô fazendo. É na pequena? Eu sei o que eu tô fazendo aqui, olha. Mais kiwi ou tá bom? Ah, ele vai fazer um misto. Gostoso. Agora eu vou fazer uma especial pra você. O que é isso? Não vou beber isso. O que é? É vinagre? Isso aqui, olha. Isso aqui é só o gosto. A vodka também é só o gosto, olha. O que tá faltando? Maçã verde. Deixa ele fazer. Você não manja disso. Ele é contratado. Vou fazer seu drink. Ó. Bate direito, Cacé. Grava meu co, seu filho da puta. Vai se fuder, mano. Ah, vai. Ah, não. Não. Eu tô aqui, eu tô só. Ó. Nossa, que saboroso. Saboroso, velho. Agora eu toco o final. Um aqui. Um aqui. Outro aqui. Aí assim, você coloca um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Para, Cacé. Eu vou tomar isso. Que nojo. Deixa eu ver? Hum, saboroso. Bebe essa porra. Tá gostoso. Toma tudo, caralho. Tá gostoso? Filho dos deuses. Toma isso. Esse é o famoso drink, uma especiaria incrível que a gente vem trabalhando já faz um tempo. Foda-se. Eu quero ver se você tem a menor vergonha nessa cara de dar um selinho nele na minha frente. Não, não tem. Não tem, né? Sabe que tem dono, né, queridinho? Então, procura as suas coisas. Não se mete com as minhas. Vai deixar ele falar comigo. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão dele. Eu vou ter uma conversa com ele e já vou. Uma coisinha. Quem vai decidir isso não é você não, viu, querido gorro? Quem é? É a galera. Galera, escreve aí nos comentários quem vocês aprovam. William e Muka ou William e Winnie? Aí o que eles decidiram é o que vai ser. Agora vai lá. Vai lá se divertir um pouquinho. O cara vai caçar pokémon sem celular, meu irmão. Eu, 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 eu fui pra porra de um lugar do Rio. Que lugar eu fui? Petrópolis. Onde cê mora? Petrópolis. Onde eu fui? Petrópolis. Onde cê mora? Petrópolis. Onde eu fui? Ai, cala-se, cala-se, cala-se. Se você me deixar, não. Petrópolis. Não, prisão. Onde eu fui? Ele foi em Niterói, Niterói. Eu fui pra Niterói e esse cara mora em Petrópolis. Eu gastei 300 contos de táxi pra ir até a casa dele. O que ele fez? Eu vou fazer uma aspas aqui. O cara me chega 3h46 em Petrópolis sem bateria no celular. Ah, foda-se. Vamos lá, pessoal, é nóis. Zigueira, vamos falar o que interessa agora. Pô, foi expulso da PEN, cara? Eu fui expulso da PEN, cara. Não tava aguentando. Não aguentam mais o nome lá. Aí eu quebrei tudo. Eu cheguei lá dentro da PEN, aqueles troféus lá que eles têm de LOL, que eu me metia o pé na porra, todos os caras me tiravam do time, cara. Foda-se, tá ficando velho a sensibilidade. LOL, LOL, LOL. Vai ficando velho, esse aqui não é mais a mesma, né? Vai perdendo reflexo, né, mano? Antigamente, você me dava trabalho no BF2, viu? Rapaz, o BF2 voltou e tá peidando pra mim, hein? Ah, chama aí, chama alguém aí. Não aguenta, chama um X1 aí. Só vai, porra, X1, tu vai passar mal, rapaz. Canal de vlog, quer disputar com canal de game. Tá atrapalhando a passagem aí, irmão. Canal que não é... Eu falei a mesma coisa. Eu nem vou falar mais nada aqui, eu não quero aparecer nesse canal, bota. Galera, e entrando aqui, finalmente ele. Rocket Space. Vamos ver se tá da hora mesmo. É tipo uma arena, vamos ver quem acha que joga, velho. Os caras, em vez de estar bebendo, tá aqui, ó, fingindo que manja jogar, tá vendo? Pô, você chega meia-noite, quer causar. Cala essa boca, seu idiota. Tava lá embaixo, trabalhando. Sério? Você é bartender? Sério. Pô, faz um pra mim. Qual que você quer? Eu quero um blowjob. Vem ver o Cauê jogar, vamos ver que merda ele vai fazer. Cauê tá abrindo um canal novo. Cauê Game Plays. Fala, galerinha, tudo bem? Você já foi na minha peça? Vamos ver se você vai matar ou se você vai morrer primeiro. Só se liga, só se liga nisso aqui, ó. Já fiz o estrago ali, hein? Não matou ninguém. Vou judiar. Mas vou... Galera, pelo menos o PC funciona, né? Só falta pecinha que você tá na frente de jogar bem. Pelo amor de Deus, Muka, o que você tá fazendo aqui, cara? Sério. Eu sou o dono aqui. Você é o dono daqui? Sou. E aí, qual que é a sua visão para o futuro da Rockets? Ah, vou ganhar dinheiro pra caralho, né? Tô fazendo os negócios aí, vendendo, exportação. Por que você tava bêbado ontem que você mandou mensagem no Whats? Oh, meu amigo. Por que eu não estaria bêbado ontem? Quarta-feira é dia de beber, né, gente? Não é verdade? Por que você tá bêbado hoje também? Ah, porque é dia de maldade hoje. Hoje é o dia da maldade! Esse é outro bêbado. Funky, a galera tá dizendo que você é bêbado e eu falei que você não bebe. Cadê a selva boa, cara? Heineken é muito low-end. Para de falar inglês só porque você é moral. Ninguém entende porra nenhuma no meu canal. É tudo analfabeto igual eu. Ô, Funky, o que você tá achando desse espaço? Ah, mano! Da hora, mano! Da hora! O que um canal como você está fazendo aqui no meio de gamers? Você acha que eu não jogo? Nunca estive jogando. Nossa, eu não acompanho o canal. Gameplay toda terça-feira às 19 horas, viu, galera? O teu canal não era só de cantada, cara. Ah, vai tomar no cu, filho. Aí, galera, rolando um FIFA ali numa TV de LED 912 polegadas. Vamos ver quem são os imbecis que estão jogando. Vamos atrapalhar. Quem tá ganhando aí, Zeluny? O Júlio não é, porque o Júlio é muito ruim, velho. Tá, velho. Não, velho da puta. Tá bêbado, tá bêbado. Queria muito. Vai, idoso, rodata. Ó, eu não vou brigar de novo com você. Vou brigar de novo, hein. É sério, é sério. É sério. Eu tenho que intermediar vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. Quem derrubou tudo? Quem derrubou tudo? Não sei. Ó o Dudu lá, lá. Você vem aqui de boa pra jogar e tem que quebrar? Para, para, para. Sabe o que é? Se controla. Não, não. Se controla. Tem que quebrar? Se controla. Eu vim aqui hoje falar de boa com você. Você tá perdendo, fica nervosinho. Eu vim falar de boa e você vem quebrar os bagulhos. Nossa, eu tô rindo pra não bater em você. Dá lá, dá lá boa. E é notícia. E também é notícia. E também é notícia. E o youtuber quer bater no youtuber. E o youtuber... Velho, filho da puta, eu vou matar você. Me solta, eu vou matar você. Ah, segura ele aí que eu vou terminar o drink dele aqui. O único seu causa furdúncio. Troca farpas com o Muka Moriçó. Aí, Fluffy, o furdúncio tá comendo solto. Ô, Julião, Julião, desculpa aí. Você é uma vaca, mano. Eu vou dar um par. Ô, mano, você é um cara mó humilde. É só cara, eu sou idiota. Você é humilde como você eu não sou. Sou arrombado do caralho. Não dá. Ele começa a rir, a atuação vai embora. Furdúncio é uma palavra da época do Muka, né, Muka? Você tá falando ainda, Zé, puta que eu pariu. E aí, você no gameplay, beleza? É, beleza. Jogando GTA aí? Não, não. Por quê? Porque eu esqueci a minha senha. Ô, você emagreceu, hein, velho? Emagre não, é só brincado. Tá bêbado, aí parece que eu tô magro. Você engordou, você no gameplay? Não, eu mantei. Você manteve. Ô, você no gameplay, aqui é a BGS? Não, porra. Você precisou do crachá pra entrar aqui? Não, cara, mas eu vim direto da BGS. Por que você não tira o crachá? Ah, porque eu vou colocar na onde? No coelho, na boa, velho. O vídeo tá se encerrando, tá procurando alguém que esteja benzão, tal, pra encerrar o vídeo. Encerra essa porra aí, velho. Galera, vamos ali pra fora, vem cá. Eu queria agradecer a Deus por essa participação no vídeo do Muca. Não tenha mais ninguém pra agradecer aí, de verdade. Obrigado por assistir, galera. Vocês sabem o que é importante que vocês têm na nossa vida. Cada vídeo muda demais. O meu cotidiano, cara, não era ninguém antes de todo mundo me assistir, velho. É muito foda, velho, esse apoio de vocês, velho. Tô deba, não foi mal. Mas deixa o like nesse vídeo, o Muca é foda. O Muca me ajudou desde o começo. É nóis, Muca. Tamo junto. Se cuida, mano. Nóis. Muca, o meu sonho.